Olá, começando mais uma edição aqui do Giro de Notícias, hoje é dia 24 de dezembro de 2018, hoje é segunda-feira, a partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, participe aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, é o nosso canal para você interagir aqui junto conosco, mandando suas fotos, imagens aí do seu bairro, da sua rua, qualquer problema que você tenha e também aí das rodovias, das estradas. Clique aí no gostei, dá um joinha e também no sininho para que você possa receber sempre as novas notificações dos vídeos postados aqui no nosso canal e se inscreva no canal da TV SB Notícias. A gente começa o nosso Giro de hoje falando daquele acidente que aconteceu na última sexta-feira aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde uma pessoa de 57 anos morreu. Moradores da região ali do bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara do Oeste, eles afirmam que a instalação de um semáforo na Avenida Professor Charles Kiss Dodson, onde Maria Alves de Oliveira, de 57 anos, morreu atropelada na última sexta-feira, dia 21, é uma reivindicação bem antiga. A população diz que acidentes naquele ponto são bastante comuns, principalmente nos horários de pico, onde o fluxo de veículos é bastante intenso. A mulher foi atingida na sexta-feira por um veículo quando atravessava a via. Ali já é reivindicação mesmo, né, bem antiga, já fizemos inúmeras reportagens, né, cabe ao poder público, cabe à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste tomar aí uma atitude naquele trecho de uma vez por todas. E moradores do Nova Conquista pedem providências para que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste faça a limpeza numa área em torno à creche Marquia Ofrásia Garcia de Souza. Um dos moradores foi fazer uma limpeza voluntária e teve uma surpresa. Veja só, ele encontrou cerca de 18 escorpiões. O local é bem próximo aos brinquedos dessa creche citada aqui pelo Giro de Notícias. E tem mais problemas lá no Nova Conquista, veja só. É na rua Jurandir José da Costa. Os moradores também pedem providências ao setor competente da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. A tubulação embaixo rompeu e está causando erosão nessa rua. Jurandir José da Costa, uma criança, quase caiu neste buraco. E você já fez a sua compra de Natal, ainda não? É, cada vez mais aquecida, hoje já é véspera de Natal. O comércio de Santa Bárbara do Oeste abriu ontem, domingo, até às 4 da tarde. E hoje, segunda-feira, véspera de Natal, os estabelecimentos funcionam em horário habitual. Das 9 da manhã até às 18 horas. E tem bastante gente aí correndo na última hora para fazer as compras de Natal. Bom, com essa notícia, o Giro vai ficando por aqui. Para você, um Feliz Natal, um ótimo ano novo. Estou entrando de férias. Vocês vão ficar aí na programação da nossa equipe de jornalismo, aqui no Giro de Notícias. Tudo de bom para você. Muita paz em 2019. O ano que vem, a gente tem um encontro marcado aqui no canal da TV SB Notícias. Tchau, pessoal. Ótimo Natal a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.